O HGG recebeu um investimento de 18 milhões de reais para ampliação e compra de equipamentos. Nesta quinta-feira, uma comitiva do governo de Goiás visitou o hospital e assinou novas ordens de serviço. Entre os visitantes estavam o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a secretária adjunta de saúde, Ana Maria Arruda. A comitiva visitou instalações da unidade e pôde ver os novos equipamentos que já estão em funcionamento, como o tomógrafo, microscópios cirúrgicos e o aparelho de hemodinâmica, usado em cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas. O anterior tinha 20 anos de uso. É uma alta mais precoce que a gente tem, principalmente nas questões vasculares, com a nova hemodinâmica. Uma tomografia mais potente acelera a questão de diagnóstico laboratorial e diagnóstico de imagem, então tudo isso faz com que o paciente que vai ser atendido aqui vai ter um atendimento mais celere, mais efetivo, e isso só contribui para que ele volte para casa antes e melhor. Foram mais de 200 equipamentos adquiridos, um investimento de 11 milhões de reais, muitos com tecnologia de última geração. Caiado ainda inaugurou a ampliação do laboratório e entregou a subestação de energia para o hospital. O coordenador de gestão e saúde do IDTEC, que é a organização responsável pela gestão do HGG, falou sobre os inúmeros investimentos para a unidade. Por mais que nós temos hoje indicadores de excelência aqui no hospital, nós temos as avaliações em relação ao sucesso das cirurgias, das internações, da UTI, a gente sempre precisa melhorar. Então a possibilidade de ter um laboratório com mais agilidade vai ajudar no diagnóstico, vai reduzir tempo de internação, com isso nós vamos ter uma capacidade de resolução mais rápida. O investimento no novo centro de diabetes, a gente vai trazer para dentro do mesmo edifício os cuidados de um grupo de pacientes que tem muitos problemas e que precisa de uma abordagem multidisciplinar. O HGG é um dos maiores hospitais de alta complexidade do estado. Em média, por mês, são realizados 24 mil e 500 atendimentos eletivos. Só consultas são 17 mil. Entre as cirurgias de maior destaque estão as bariátricas e os transplantes de rins e fígado. No auditório do hospital, Caiado assinou algumas ordens de serviço. Para a construção da sede do Centro Estadual de Apoio ao Diabetes, que hoje funciona em um prédio alugado, para a ampliação do Ambulatório de Medicina Avançada e para a construção da nova recepção central. O governador, inclusive, esteve na última quarta-feira em Brasília buscando recursos para a área da saúde em Goiás. A ministra Nízia nos recebeu com audiência de mais de uma hora onde nós expusemos a necessidade agora de termos mais do que nunca um apoio no custeio das estruturas, porque nós investimos muito. Nós temos hoje sete hospitais de alta complexidade que não existiam em Goiás, mas seis policlínicas. Então, isso exige pelo menos uma contrapartida da União. Nós, só a nossa parte, nós investimos R$ 1,3 bilhão só em custeio. E nós fomos solicitar lá um repasse de média e alta complexidade de R$ 300 milhões, R$ 100 milhões para a ampliação dos atendimentos em enfermaria e R$ 100 milhões em custo de medicamentos, que hoje nós somos obrigados a adquiri-los para entregar, de acordo com as decisões judiciais, ou se não, por aquilo que é prescrito pelos colegas médicos.